A operação se iniciou hoje por volta das 7 horas da manhã e vai até domingo, dia 17, dois dias após o feriado. Aqui ao meu lado o Sargento Jardel, que vai dar mais detalhes sobre essa operação e a atuação da Polícia Militar Rodoviária. Sargento, acho que é muito importante a gente falar sobre a necessidade de um acompanhamento maior da Polícia Militar durante esses períodos pré e pós-feriado. A Polícia Militar Rodoviária tem nesse feriado, Proclamação da República, um aumento efetivo que é empregado nas rodovias estaduais e federais delegadas. A nossa fiscalização tem um incremento, o objetivo de conscientização dos condutores, veículos, dos passageiros, demais usuários da via. Nas rodovias, nos pontos que a gente observa principalmente com ultrapassagem, local proibido, também em locais onde os condutores costumam aumentar a velocidade ali, que é imprimida. Em locais que a gente observa também que tem festividades, tem chacras ali, tem um consumo de álcool também que o nosso objetivo é coibir e reprimir infrações administrativas de trânsito, infrações criminais também de trânsito. O objetivo nosso crucial é a preservação da economidade física, patrimonial das pessoas, a fluidez no trânsito e principalmente evitar ao máximo a eclosão de sinistros com vítimas, sem vítimas, que todos possam viajar em segurança, iniciar o seu trajeto nesse feriado e chegar ao destino tranquilamente. E o nosso papel é garantir que as pessoas tenham o feriado o mais tranquilo possível. E existem alguns pontos aí onde vocês estarão se localizando pra fazer essa operação? Como eu disse, nós temos a rodovia MG 410, que a gente observa que um fluxo aumenta no feriado, porque pessoas que vêm, que têm familiares, pessoas que residem em Brasília, também aqui nós temos o Berlândia, o Beraba, que passa pelo BR 146 também, a BR 352 e BR 354, que são pessoas advindas de Belo Horizonte e da região central do estado, também do norte de Minas, que passa pela MG C354, sentido aqui Presidente Cholegar, o Lagamar. Então a gente observa o aumento do fluxo de veículos, nós intensificamos a fiscalização com o nosso objetivo de, mais uma vez, como eu disse, preservar a incolumidade física das pessoas, patrimonial, evitar ao máximo a eclosão de sinistros de trânsito. E como o senhor mesmo disse, é muito importante evitar esses acidentes de trânsito, né? Nas últimas semanas nós vimos aí diversos acidentes nas estradas, alguns inclusive até fatais. Vamos dar algumas dicas de segurança para as pessoas que estão em casa e estão pensando aí talvez em viajar e aproveitar o feriado? Certo, o mais importante é que os condutores e proprietários, antes de iniciarem uma viagem, observem as condições de trafegabilidade do veículo, as condições de segurança do veículo, os equipamentos de segurança, as condições dos pneus, do step, se o step está em condições, se o veículo está em condições também com o sistema de iluminação, o que é importante, né? Nós temos um período chuvoso, então precisa que o sistema de iluminação esteja em perfeito funcionamento. Também aí a questão de condução do veículo de modo seguro, observar uma pista em tempo chuvoso, aquaplanagem, eventualmente um derramamento de óleo na pista que pode causar um sinistro de trânsito. É evitar, evitar ao máximo ultrapassagem em locais que sejam proibidos, evitar também forçar ultrapassagem quando vem o veículo no sentido contrário, evitar ao máximo o consumo de álcool, que isso pode incrementar o risco de envolver esse início de trânsito, e também observar sempre a velocidade compatível com a via. Obrigado. Obrigado.